Esse é o Devocional Hélio e Deise Peixoto. A Palavra de Deus para você hoje é Coloque Deus em sua rotina Em Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, na versão da Bíblia viva está escrito Vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso precisam me procurar de todo o coração. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Vou mudar o rumo de suas vidas. Deus sabe que você tem necessidades reais, tem sonhos, tem temores, tem desejos e tem urgência em resolver situações que até parecem que já se tornaram crônicas. Mas onde você está procurando ajuda? Seu coração tem realmente fome e sede de Deus? Como você tem se disciplinado com a sua vida espiritual? Você ora fervorosamente apenas quando percebe que a situação agravou e quando está tudo bem quase não se lembra de falar com Deus? Você acha que ouvir a Palavra de Deus em um culto semanal de domingo é o suficiente? Você prioriza amigos e família e nunca tem tempo para Deus? Se as suas respostas foram sim, é preciso rever prioridades e decidir fazer diferente. A vida com Deus pede de nós continuidade e constância. A expectativa de Deus é que cresçamos no seu conhecimento. Para isso precisamos dar espaço a Ele em nossa rotina. Este é o relacionamento que Ele nos pede, pois sabe que é a única maneira de nos fazer fortes por dentro. Se a sua busca for genuína e sincera, Ele garante que nós o encontraremos, já que Ele quer ser achado. E Ele fará ainda melhor, dará a direção certa à nossa vida à medida que nos entregamos a Ele. Comece hoje mesmo a buscar mais o Senhor. A sua busca será determinante para o seu futuro. Deus sempre está disponível para nos revelar mais coisas e para nos surpreender. Ele jamais se afasta de nós. Nós é que podemos nos afastar dEle. Porém, quando Ele vê em nós um coração sincero, rendido, Ele nos abençoa de forma superabundante. Esse é o nosso Deus, simplesmente maravilhoso. Ore comigo assim. Pai, muito obrigado, porque sempre que eu te busco, tenho a garantia que eu vou te encontrar. O Senhor não me rejeita nem me acusa, porque eu não te dei atenção em algum momento da minha vida, mas está sempre de braços abertos me esperando. Ainda por cima, me abençoa. Obrigado, porque o Senhor não desiste de mim e o Teu amor nunca muda. Em nome de Jesus. Amém.